Bateu a sardade, dizia um dengue na minha picada, sardade, mocota, sardade, epa, então bateu a sardade, por causa da sardade, vamos lá brincar um coxete Saudade de estar à frente da rolota, curtir um freestyling, com rolinhas no chão e as tias d'angueleia pregarem De nossos tios a darem conselhos, dengue malembe, e das quintas então a se fazerem de fim de semana São saudades, sardades de verdade, sardades de verdade Tempos que foram, marcaram quem nos viu até hoje ainda falam Rebelde sem razão, preparados pra paz e confusão Família mobolão, sempre juntos com ou sem razão Éramos soldiers, nosso gueto igreja E respeito à nossa religião Havia união na nossa região São saudades, sardades, sardades de verdade São saudades Saudades de estar à frente da rolota, curtir um freestyling Com rolinhas no chão e as tias d'angueleia pregarem De nossos tios a darem conselhos, dengue malembe E das quintas então, que se faziam de fim de semana São saudades, sardades de verdade Sardades de verdade Gato não era entrega à polícia Justiça por mal própria Pancadaria Nosso é nosso Crime fora Aqui sopas e harmonia Sopas e harmonia Sardades de estar à frente da rolota, curtir um freestyling Com rolinhas no chão e as tias d'angueleia pregarem De nossos tios a darem conselhos, dengue malembe São saudades, sardades de verdade São saudades, saudades, sardades de verdade Go filhas Yo leve a bless Wake and Lama Rissu